Pessoal, na feira de Paraminim você vai encontrar isso aqui, a resta de alho Parece que está 20 reais o nome Rapaz, tem alho O caminhão está carregado, tem machixe, tem tomate, tem tudo Vem que tem Tem tartaruga também? Tem, tem bilano Está na comida tartaruga É jabuti, você pode criar, irmão? Pode Jabuti O alho está quanto, hein? Já busquei, esse aqui está 20 20 reais o alho, 20 reais, aqui também tem tomate Está quanto, hein? 10 Leva o balde também? 10 reais para o balde e tudo Rapaz Está de graça, hein? É a feira mais famosa e maior da Bahia É aqui em Paraminim, hein? Cebola Tomate Esse aqui está bonito, hein? Olha a qualidade do alho Rapaz, ele é a resta, ó Tu quanto é tamanho? Você está vantando lá, hein? Você está vantando lá, é?